Oi gente, hoje estou aqui na 22ª edição do Rock na Praça, na cidade de Brusque, aqui em Santa Catarina. Olha só que maneiro aqui. Vou começar meu vídeo por aqui. Olha só que maneiro. É a 22ª edição do Rock na Praça, na cidade de Brusque, em Santa Catarina, aqui. Tem esse painel bem maneiro aqui, que nós podemos fazer uma foto aqui. Bem maneiro aqui. Agora também vamos fazer, mas tem que fazer também. Deixa ver se aparece tudo, tem que aparecer. A guitarra, cadê a guitarra? A guitarra aparece? Aparece? Aparece o nome Rock na Praça, licença. Rock? É a Praça não aparece? É a Praça não aparece aqui embaixo, olha. Agora sim. Agora fechou aqui. Vamos fazer aqui. Cadê o Rock? R.O. F.K. Agora fechou. Maneiro. R.O. Olha a sua folga, toda a futilidade, que confio e a nossa vida. Pirata mais nos vale, a menos que termamos uma, uma paixada de nossa Basta lá, de vários tipos formas, feitas na medida Vão te romper a solidão, que a pinta flora e mata, grita Nada mais nos vale, a menos que termamos uma, uma paixada de nossa A CIDADE NO BRASIL Sua pinta está na ponta dos dedos Sou eu quem lhe julga, então fique com o dedo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL